Tua avó, tava, 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 tava. Colab da Ipanema com a Haight, alta qualidade, bonita. Parece os coqueirinho ali, ó, de Ipanema, que, olha aqui, se liga, prainha, areinha, moçadão. Bacana, portável, teteia. Qualidade Ipanema, colab com a Haight. Irado, compre, compre muito. Vem Parpex, comprou um chinelinho, já comprou o biguíni da Haight, já, já foi ali, deu um mergulho, voltou no Artex. Compra uma Hanek, compra uma Ceva, tá desfilando, vai pra baladinha, que bonitona, maiô, meu Deus Uhul! Olá, pra você que é perigótica, gótico suave, uma novidade da pra você Temos aqui, Vans Authentic All Black, Ultra Cush, Ultra Light, é leve, é confortável, é da da noite Sabe o morcegão? Aí, tênis do Batman, clássico Vans Off The Wall, é gangueiro, quer fazer cara de mal, quer, quer, lá, lá Vans All Black, é leve esse tênis, hein, esse aqui é qualidade, é voo, moderno, urbano, arrojado Rapaz, dá pra fazer um wafer aqui, é wafer? É wafer? Pochete, né, pochete e mamilo, polêmico Sua vó usava pochete, seu pai usava pochete, todo mundo falava nunca mais ninguém vai usar pochete Isso aqui é pochete também, não é viseira, mas você pode usar de viseira que fica um pouco melhor São várias formas, pode guardar uns dedos dentro da carteira também, vai que você precisa de uns dedos Ares, você pensa o que você quiser, você tá lá, teu namorado, todo mundo quer sair de casa, não quer carregar a bolsa Ela fica lá, é, eu vou carregar essa bolsa, não vai carregar essa bolsa Aí tu faz o quê? Tu dá a carteira, a chave de casa, eu lá, por quê? Por teu namorado botar no bolso Aí ele fica com aquele bolso caindo, aí tu vai aparecendo, tu fala, ah, tá aí com essa cara aparecendo Aí tu fica com o ciúme do cara, por quê? Por causa da sua carteira, seu cigarro, seu telefone, da sua chave Então você faz o que? Pô, dá pochete Pode colocar algo mais curta, pode prender, pode soltar Pochete e acorda Acorda, amiga, leva Se você usou pochete, tá livre Pochete igual liberdade, sabe o sinônimo? Então, pochete igual liberdade Tá feliz, tá pochete Agora você não fala, ah, tá livre, né, amiga? Não, tá pochete, né, amiga? O samba é o único que não é meu, mas eu traduzi, transpôs, sacou? Por causa do meu filho, meu filho chama-se Charles Charles Ei, meu amigo Charles Ei, meu amigo Charles Charles e Brian Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Mas se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro, nossa gente boa Mas se você quiser, vou lhe mostrar A leve mais bonita do Imperial Mas se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro, nosso carnaval O charme